De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal Nostalgia e Diversão Começando o vídeo com o Justin Bieber na festa de aniversário do seu amigo Kylie Massey O Kylie que também é conhecido pelo seu papel de Corey, o irmão da Haven As visões da Haven O Justin esteve no aniversário dele no Peppermint Club em Hollywood, Los Angeles E você confere a seguir aí alguns momentos da festa É claro, dentre outras notícias do Justin Bieber ao longo do vídeo Eu convido vocês a assistir até o final Veja um pouquinho do Justin cantando na festa do Kylie, olha só Eu quero contar que venimos aqui, EI, e nada mais quero que vean quem está aqui Estamos no catch E está meu novio Justin O amigo de Justin Bieber, o cantor e ator Jaden Smith Falou sobre o Justin Bieber em entrevista concedida ao Entertainment Tonight Ele comentou sobre o tweet que ele postou aí há um tempo atrás, não é? Falando que ele amava o Justin Bieber E ele respondeu o seguinte Eu tuitei que eu amo o Justin Bieber porque isso é um fato Eu acho que ele é maravilhoso Ele é como um irmão pra mim Inclusive foi ele que me apresentou o Twitter Ele literalmente ligou para o Twitter E eles me verificaram Enquanto eu ainda tinha zero seguidores Eu admiro muito tudo que o Justin anda fazendo E é incrível a capacidade que ele tem de mudar Desde que ele cancelou a sua turnê Ele está totalmente bem A vida é complicada para todo mundo Todos nós passamos por momentos difíceis A diferença é que com nós, pessoas famosas As pessoas nem imaginam que passamos por isso E quando as pessoas descobrem o fato de todo mundo estar sabendo Só deixa as coisas ainda mais complicadas do que já são Ele está bem E ele está totalmente bem Justin Bieber atingiu uma marca super especial no Twitter Gente, 100 milhões de Beliebers 100 milhões de seguidores no Twitter Este vídeo é um vídeo comemorativo Não é que vocês estão vendo aí E o Justin ganhou um icon especial Olha só o rostinho do Justin ali Quando você tuita 100M Beliebers O Justin Bieber está em Los Angeles Olha o Justin aí chegando na igreja do Pastor Judá Smith Com a Bíblia na mão Está vendo a Bíblia do Justin Bieber ali E o seguinte Veja o Justin na igreja do Pastor Judá Smith Olha só Muito lindo o Justin Bieber na igreja do Pastor Judá Smith Está aí o Justin na companhia do Pastor Judá Smith A gente visto aí nas ruas de Los Angeles O Justin também postou no seu Instagram Falando sobre o livro do outro amigo Não é pastor do Justin Bieber Líder da igreja Hillsong de Nova York O Justin também postou essa mensagem Dizendo eu quero ser todas essas coisas Mais e mais a cada dia São palavras como amor, alegria, paciência, fidelidade De controle próprio Ou domínio próprio E aí está outras imagens do Justin Também flagrado por paparazzis Nas ruas de Los Angeles Olha só o Justin aí filmado por fã Olha o sorrisão de alegria De felicidade De Justin Bieber Rindo para paparazzi Quem diria né Justin Bieber está realmente mudado Justin que continua hospedado No hotel Montage Em Los Angeles na Califórnia Aliás quem se hospeda nesse hotel Tem grandes chances de ver o Justin Bieber Ele também foi visto na loja de suplementos Ao lado do ator Jaded Leto Tá aí os flagras de paparazzis O Jaded Leto ali de barba Ele que é o Coringa do Esquadrão Suicida E outro evento que o Justin Bieber também foi Foi na festa do seu amigo Rory Kramer Ele lançou um programa Não é na MTV O Dare to Live E o Justin Bieber também chegou na festa de surpresa Foi lá homenagear o seu amigo Veja o vídeo O programa do amigo do Justin Bieber na MTV Revela o lado verdadeiro dos artistas Ele postou aí no seu Instagram Dizendo que o fato dele conhecer o Justin Bieber E saber que o Justin Bieber é uma pessoa amiga verdadeira Talentosa Uma pessoa do bem Só faz e só o motiva A querer ainda mais mostrar o lado verdadeiro dos artistas No seu novo programa Até o nosso próximo vídeo pessoal Não deixe de se inscrever no nosso canal Para mais notícias dos famosos E é claro para mais notícias do Justin Bieber Deixe também nos comentários a sua opinião Deixe a sua opinião sobre o que você achou Sobre a declaração do Jaden Smith Sobre o seu amigo Justin Bieber Confira seguir insta stories do Justin E outras fotos também filmadas por fãs e paparazzis Oегostos OO É Estão F Bilic resultados Golden Fpture I Was a chicken in my past life People aren't kind enough man Be kinder bro Tchau. 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 Tchau.